Louvamos a Deus por quem Ele é e o que Ele faz. Salmo 145, uma canção de majestade e o amor de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e moi digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade e com júbilo celebraram a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendiram. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. O Senhor sustenha todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo, abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios ele os destrói. Publique a minha boca o louvor do Senhor e bendiga toda a carne o seu santo nome para todo o sempre. Salmo 145 é um belo salmo de louvor e ação de graças. Escrito pelo rei Davi, é uma canção de ação da graça para Deus por seu poder, sua sabedoria e sua misericórdia. No salmo, Davi expressa seu reconhecimento pela fidelidade e graça do Senhor. Ele também reflete sobre a bondade e misericórdia de Deus em relação a ele e reconhece que todo louvor pertence a Deus. Ao ler este salmo, podemos lembrar a natureza amorosa e protetora de Deus. O salmo 145 é um hino de elogios poderosos e edificantes à grandeza e bondade de Deus. Escrito pelo rei Davi, este salmo é uma poderosa expressão de gratidão e devoção ao Senhor e é um apelo a todos os povos se juntar ao louvor a Deus por seus muitos atributos e ações maravilhosas. Através deste salmo, Davi reflete sobre a fidelidade, justiça, poder e misericórdia de Deus e conta como Deus é o Criador e o apoio de todas as coisas. Ele também expressa sua gratidão pela presença constante e proteção de Deus em sua vida. Ao ler este salmo, você se lembrará das muitas maneiras pelas quais Deus está presente e ativo em sua vida e isso o encorajará a agradecer e louvá-lo por tudo o que ele fez. Isso também o encorajará a confiar em Deus e compartilhar sua bondade com os outros. Este salmo encherá seu coração de alegria e sua alma de gratidão ao meditar na bondade do Senhor. Portanto, prepare-se para ser elevado e encorajado ao mergulhar nas poderosas palavras do salmo 145 e juntar-se ao cor de louvor ao nosso grande Deus. As causas exatas que levaram Davi a compor o salmo 145 não são especificadas na Bíblia. No entanto, é provável que o salmo tenha sido escrito como uma expressão espontânea de gratidão e louvor pela bondade e fidelidade de Deus na vida de Davi. Davi era conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, que se importava profundamente com Deus e frequentemente escrevia salmos para expressar sua devoção e gratidão a Deus. É provável que esse salmo reflita a experiência pessoal de Davi da bondade e fidelidade de Deus e seu desejo de compartilhar isso com os outros. É possível que Davi tenha escrito esse salmo em um momento de reflexão pessoal, durante um momento de ação de graças ou em um ambiente de adoração coletiva, como um meio de levar o povo de Israel a se juntar a ele em louvor a Deus. Também é possível que este salmo reflita a gratidão de Davi pela proteção e orientação que recebeu de Deus durante seu reinado como rei de Israel. De qualquer forma, o salmo 145 é um hino de louvor a Deus e um reflexo da profunda devoção de Davi a Deus e seu desejo de compartilhar isso com os outros. Na tradição judaica, o salmo 145 é recitado duas vezes pela manhã e uma vez à noite como parte das orações diárias. Esta prática é baseada na crença de que o salmo é um poderoso hino de louvor a Deus e que recitá-lo como parte das orações diárias ajuda a focar a mente e o coração na grandeza e na bondade de Deus. O Talmud, que é uma coleção de leis orais judaicas, também elogia todos os que repetem o salmo 145 três vezes ao dia cometendo uma parte no mundo vindouro, o que se refere à crença na vida futura na tradição judaica. Isso provavelmente se deve à poderosa mensagem de devoção e gratidão do salmo a Deus e seu apelo a todos para que o louvem e confiem nele. Ao recitar regularmente este salmo, acredita-se que se pode cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e alinhar-se com a vontade e o propósito de Deus. O salmo 145 é um dos salmos mais amados na tradição judaica e tem sido recitado por séculos como parte das orações diárias. É um poderoso lembrete da fidelidade, bondade e misericórdia de Deus e uma oportunidade de expressar gratidão e louvor a Ele. O salmo 145 é o último de um grupo de nove salmos no Livro dos Salmos que usam um padrão acróstico. Isso significa que a primeira letra de cada versículo do salmo está listada em ordem alfabética desde a primeira até a última letra do alfabeto hebraico. Esse grupo de salmos acrósticos inclui os salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Cinco desses salmos são atribuídos ao rei Davi, tradicionalmente considerado o autor de muitos salmos. Acredita-se que o uso de um padrão acróstico nesses salmos adiciona estrutura e significado ao texto e pode ter sido usado como um auxiliar de memória para aqueles que recitam ou cantam os salmos. O salmo 145 é considerado um salmo monumental de louvor, que é um apto resumo de tudo o que o rei Davi aprendeu sobre Deus durante sua vida. O salmo é um hino de louvor a Deus, enfatizando seus atributos como a grandeza, a bondade e a justiça. Davi expressa sua profunda reverência e devoção a Deus e encoraja outros a acompanhá-lo no louvor ao Senhor. Ao longo de sua vida, Davi teve um relacionamento forte e pessoal com Deus e, por meio de suas lutas e vitórias, aprendeu muito sobre o caráter de Deus e sua fidelidade. O salmo reflete a profunda compreensão de Deus por Davi e sua experiência da graça, misericórdia e amor de Deus. O salmo também demonstra a capacidade de Davi de refletir sobre suas próprias experiências e extrair delas percepções espirituais. No geral, o salmo 145 é considerado uma conclusão adequada para o grupo acróstico de salmos e serve como um resumo da vida de Davi para aprender e louvar a Deus. Aprenda a louvar a Deus Versículos 1 a 3, aprenda com o exemplo de Davi com um coração totalmente dedicado ao louvor. Eu te louvarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o Seu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome para todo o sempre. O Senhor é grande e muito digno de louvor e Sua grandeza é insondável. O salmo 145 é um hino de louvor a Deus e os três primeiros versos são uma dedicação ao salmista para exaltar a grandeza e a glória de Deus. Versículo 1 Este versículo expressa o compromisso do salmista de louvar a Deus e o uso da palavra exaltar sugere um forte senso de reverência e temor. Versículo 2 Este versículo se baseia no compromisso expresso no versículo 1, com a repetição da frase para todo o sempre, enfatizando a determinação do salmista de louvar a Deus continuamente. Versículo 3 Este versículo declara a grandeza de Deus e aponta que é impossível para os humanos compreender totalmente a extensão da glória de Deus. Em resumo, esses versículos transmitem a profunda devoção e compromisso do salmista em louvar a Deus, enfatizando a grandeza e a glória de Deus, que está além da compreensão humana. Eu te glorificarei, meu Deus, ó Rei, glorificar é louvar, exaltar, exaltar. Davi honrou e promoveu o nome de Deus da maneira mais pessoal. Ele fez isso com um endereço direto, você. Fê-lo com uma referência pessoal, meu Deus. Ele fez isso com um coração abandonado, ó Rei. Ele fez isso infinitamente, para todo o sempre, todos os dias. Nas frases iniciais ele é chamado de meu Elohim, ó Rei, e então sempre como Jeová, nove vezes. Ó Rei, esta é uma declaração significativa da boca do Rei de Israel, pois reconhece que, embora Davi possa ter sido Rei da nação escolhida de Israel, Deus é, no entanto, o Rei dos Reis e, portanto, também o Rei de Davi. Abençoar-vos-ei todos os dias, bem dizer a Deus é louvá-lo com afeição pessoal por ele e desejar-lhe o bem. É um exercício cada vez mais fácil à medida que avançamos em experiência e crescemos na graça. Observe que Davi está firmemente decidido a louvar a Deus. Meu texto contém quatro eu quero. Muitas vezes é tolice para nós, pobres mortais, dizer que sim, porque nossa vontade é tão fraca e inconstante, mas quando resolvemos louvar a Deus, podemos dizer, eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero. O Senhor é grande e muito digno de louvor. Davi empilhou louvor sobre louvor, proclamando a grandeza de Deus e sua grande dignidade de ser louvado. Temos a sensação de que Davi sentiu que seria desonroso negar seu louvor a Deus ou louvá-lo pela metade. Transmitir o louvor de Deus de uma geração a outra. Uma geração louvará suas obras para outra e declara seus feitos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da Vossa Majestade e em suas obras maravilhosas. Os homens falarão do poder de seus atos temíveis e eu declararei a Tua grandeza. Eles vão pronunciar a memória de sua grande bondade e cante sua justiça. O Salmo 145, versículos 4 a 7 expressa a ideia de que a grandeza e as ações de Deus são transmitidas de geração em geração e convida os leitores a meditar e proclamar as obras de Deus. Esses versículos enfatizam a continuidade e a importância de compartilhar e lembrar os feitos poderosos e a glória de Deus, que é eterno e ilimitado em oposição à grandeza temporal de qualquer governante humano. O salmista encoraja a celebrar a bondade e a justiça de Deus e a cantar com alegria sobre isso. Uma geração louvará suas obras para outra. Davi buscou o povo de Deus para encorajar uns aos outros no louvor. Uma geração mais velha pode inspirar uma geração mais jovem a louvar, lembrando-se dos atos poderosos de Deus no passado. Uma geração mais jovem poderia obter louvor de uma geração mais velha, declarando as coisas frescas e novas que Deus estava fazendo. Os louvores a Deus são muitos e a vida do homem é curta e uma geração sucede a outra, que eles relacionem as maravilhosas obras de Deus umas às outras e, assim, perpetuem seus louvores a toda a posteridade. As gerações vão se unir aqui, juntas vão compor uma história extraordinária. Cada geração trará seu capítulo e todas as gerações juntas comporão um volume de caráter incomparável. Meditarei no esplendor glorioso de sua majestade e em suas obras maravilhosas, o louvor não vem apenas da emoção, mas da consideração cuidadosa da meditação cuidadosa. Davi não apenas meditou nas grandes coisas que Deus fez, suas obras maravilhosas, mas ele também prestou atenção ao esplendor glorioso de Deus. A ideia é da glória e maravilha de quem Deus realmente é. Parece então, queridos amigos, que Davi estudou o caráter e as ações de Deus e, portanto, o elogiou, o conhecimento deve conduzir nossa canção. Quanto mais soubermos sobre Deus, mais aceitavelmente o abençoaremos por meio de Jesus Cristo. Quando pensamos nos aspectos do glorioso esplendor de Deus, sua majestade, sua sabedoria, sua presença constante, sua onisciência, seu poder ilimitado, seu amoroso e sábio plano e propósito, tudo isso deve evocar louvor em nós. Quando pensamos nas maravilhosas obras de Deus, suas obras de planejamento, suas obras de criação, suas obras de providência, suas obras de salvação, suas obras de salvação agora e na era vindoura, tudo isso deve suscitar louvor em nós. Aqui estão várias palavras empilhadas, para deixe-se ouvir que nenhuma palavra foi suficiente para expressá-lo. O esplendor glorioso de Vossa Majestade, o brilho ofuscante com o qual, unidos, por assim dizer, em uma massa radiante, eles brilham como um grande globo de fogo. Os homens falarão do poder de seus feitos impressionantes e eu declararei sua grandeza. Para enfatizar, Davi repetiu a ideia de louvar a Deus por quem ele é e pelo que tem feito. Ao repetir a ideia pela terceira vez, lembramos a demonstração da grande bondade de Deus naquilo que faz e declaramos que ele mesmo é cheio de justiça naquilo que é. O salmista exorta todo o povo de Deus a participar da extensão do reino de Deus por meio de meditação privada, discussão e discurso público sobre os atos poderosos de Deus. Eu declararei tua grandeza, todos os homens amam a grandeza. Então eles têm que buscá-lo em Deus e obete-e a assento circunflexo-lo de Deus. Davi fez as duas coisas. Toda a história mostra a criatura aspirando a esta glória. Açoeiro, Astietis, Ciro, Cambices, Nabucodonosor foram todos chamados grandes. Alexandre, o Grande, quando chegou ao Ganges, ordenou que sua estátua fosse maior do que o tamanho natural para que a posteridade pudesse acreditar que ele era de estatura mais nobre. É importante notar que a grandeza dessas figuras históricas é temporal e limitada em oposição à grandeza de Deus, que é eterna e ilimitada. Somente em Cristo o homem alcança a grandeza que seu coração anseia pela glória da bondade perfeita. Eles pronunciaram a memória. A palavra hebraica tem algo a ver com borbulhar. Significa que eles vão transbordar. Eles vão brotar da memória de sua grande bondade. Declarando e louvando a grandeza de Deus. Memória e a experiência atual da bondade de Deus. O Senhor é misericordioso e cheio de compaixão. Lento para se irar e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos. E suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Esses versículos transmitem a ideia de que Deus é um Deus misericordioso e compassivo, lento para a cólera e abundante em amor. Eles também garantem que a ira de Deus é temporária e que Ele não guardará rancor contra as pessoas para sempre. O Eterno é misericordioso e compassivo. Davi repetiu a autodescrição de Javé para Moisés. O Eterno, o Deus Eterno, misericordioso e compassivo, longânimo e abundante em bondade e verdade. Êxodo 34, versículo 6 Mas a grandeza, a majestade, o esplendor não são as partes mais divinas da natureza divina, como este cantor havia aprendido. Estas são apenas as franjas da glória central. É por isso que o cântico surge da grandeza para celebrar as coisas melhores, os atributos morais de Jeová. O Senhor é bom para todos. Davi expressou a ideia, às vezes chamada de graça comum, de que Deus derrama uma parte de sua bondade sobre toda a humanidade. Jesus disse, ele levanta o sol nos bandidos e no bem, e chove nos justos e nos injustos. Mateus 5, verso 45 É bom para todos, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade, cujo coração de comida e alegria ele preenche, como é dito, Atos 14, versículo 17 Seis misericordiosos estão em todas as suas obras, Davi viu o bom cuidado de Deus pressionado em tudo o que ele estava fazendo. Toda a criação e todo o sábio plano de Deus eram demonstrações da grandeza e bondade de Deus. A palavra original para suas ternas misericórdias significa útero. As misericórdias de Deus em relação aos homens são, portanto, representadas por essa palavra, como sendo-as de uma mãe em relação ao filho de sua barriga. Toda a criação proclama o louvor de Deus. Todas as suas obras o elogiam, ó Senhor, e seus santos o abençoarão. Eles falarão sobre a glória do seu reino e falarão sobre seu poder, para tornar os filhos dos homens seus atos poderosos e a majestade gloriosa de seu reino. Seu reino é um reino eterno e sua dura dominação de geração em geração. Esses versículos expressam profunda confiança e respeito do salmista em relação ao poder e à bondade de Deus. Todas as suas obras o louvarão, ó Senhor, a própria criação elogia a Deus e faz isso por um dever agradecido. Ainda mais do que rios e colinas alugaram Deus. Salmo 98, verso 8 Eles falarão sobre a glória do seu reino, é um assunto maravilhoso para o discurso do povo de Deus. Estamos falando de muita coisa, mas somos muito pouco sobre a glória do reino de Deus e seu grande poder. E falo sobre seu poder, os beneficiários de sua graça devem ser os mensageiros de sua graça. Para tornar os filhos dos homens seus atos poderosos e a majestade gloriosa de seu reino, Davi novamente sentiu a responsabilidade do povo de Deus dizer ao mundo inteiro a grandeza do que Deus fez, seus atos poderosos e quem é nosso rei. A majestade gloriosa de seu reino. Como o Estado não pode ensinar essas histórias sagradas, o povo de Deus deve fazer isso. O trabalho deve ser feito para cada idade, porque os homens têm uma curta memória em referência ao Deus e às ações de seu poder. Considero que uma das grandes deficiências da igreja hoje não é tanto a pregação cristã quanto a palavra cristã, nem a oração cristã na reunião de oração, como a conversa cristã na sala de visitas. Como poucos ouvimos sobre Cristo. Seu reino é um reino eterno, uma razão pela qual o louvor deve continuar para sempre, como no Salmo 145, verso 2, é porque o reino de Deus durará para sempre. Sua dominação é interminável, durável em todas as gerações. Os homens vêm e vão como sombras na parede, mas Deus reina para sempre. Distinguimos os reis enquanto eles se seguem chamando-os de primeiro e segundo, mas este rei é Jeová, o primeiro e o último. Seu reino é um reino eterno, essas palavras estão gravadas na porta de uma mesquita em Damasco, que já foi uma igreja cristã. Originalmente, eles estavam cobertos com estuque, mas isso caiu e as palavras se destacam claramente definidas. Eles parecem contrariados por séculos de islamismo, mas são essencialmente verdadeiras. O texto hebraico padrão do Salmo 145, versículos 10 a 13 não inclui a letra Num, mas muitas traduções antigas e os 11 QPS recentemente descobertos de Cunha incluem este versículo ausente. Isso sugere que o texto original pode ter sido alterado ou perdido ao longo do tempo e que as traduções antigas e o texto de Cunha fornecem uma representação mais precisa do Salmo original. A bondade de Deus para com os necessitados O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos se voltam para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Você abre a mão e sacia o desejo de todo ser vivo. Esses versículos enfatizam a grandeza e acessibilidade de Deus e encorajam o leitor a se unir ao louvor e adoração a Deus por sua grandeza. O Senhor sustenta todos os que caem. A compaixão de Deus é especialmente evidente para com aqueles que caem e falham. Ele não os despreza nem os rejeita. Há um sentido em que Ele os aborda especialmente para apoiá-los. Se eles permitirem que sua queda os humilhe corretamente, Deus se aproximará deles e os sustentará. O Eterno sustenta todos os que caem. A expressão todos os que caem é excepcionalmente expressiva e essa ajuda oportuna em um estágio inicial está associada ao poder de Deus para reavivar a esperança perdida e as habilidades falhadas e endireitar as costas que estão encorvadas. Muitos estão desanimados e não conseguem erguer a cabeça com coragem ou o coração com conforto, mas estes ele aplaude. Alguns são curvados por seu fardo diário e esse ele fortalece. A última parte do Salmo é marcada pela frequente repetição de tudo o que ocorre onze vezes nesses versículos. O cantor parece deliciar-se com o próprio som dessa palavra que lhe sugere visões ilimitadas da vasta extensão da misericórdia universal de Deus e das incontáveis hostes de dependentes que esperam e são satisfeitas por ele. Os olhos de todos olham esperançosos para você e você lhes dá o alimento no devido tempo. Os mansos colocam sua esperança em Deus, voltando-se para ele em suas necessidades. Eles oram, dão-nos hoje o pão nosso de cada dia, Mateus 6, versículo 11, e Deus responde às suas orações no devido tempo. É o... A maioria dos comentaristas relaciona isso com as palavras todos os seres vivos que seguem e veem que toda a criação está à vista. Que bela figura! Os filhotes de todos os animais procuram comida em seus pais. Deus é representado aqui como o Pai universal, provendo alimento para todas as criaturas vivas. Ele condensende com as necessidades de suas criaturas, isso mostra a beleza da condescendência de Javé com as necessidades de seu povo. Você abre a mão e sacia o desejo de todo ser vivo, o cuidado de Deus pela criação vai além de sua provisão para homens e mulheres. Como Jesus diria mais tarde, Deus também cuida dos pássaros e da grama do campo, Mateus 6, versículos 26 a 30. Deus faz isso com uma mão e um coração maravilhosamente abertos para a sua criação. Ao observarmos a incrível descrição de Deus feita por Davi, vemos como Javé, o Deus vivo e verdadeiro, é diferente dos ídolos das nações. Esses supostos deuses eram muitas vezes mal-humorados e irritáveis, pouco se importando com a humanidade ou a criação. Ficamos surpresos e gratos pelo amor e cuidado do Deus que realmente está ali. O amor e a justiça do Senhor. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, misericordioso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem, Ele também ouvirá seu clamor e os salvará. O Senhor preserva todos os que o amam, mas destruirá todos os ímpios. A minha boca falará louvores ao Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome. Para sempre e sempre. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, gracioso em todas as suas obras. Ao longo deste Salmo, Davi falou muito sobre como devemos louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Aqui, novamente, Davi nos dá um motivo para louvar o Senhor, reconhecendo a incomparável combinação de ser justo e benevolente. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreverá sobre essa ideia, como na pessoa e na obra de Jesus, Deus demonstrou sua justiça no tempo presente, para que Ele possa ser justo e justificar aqueles que têm fé em Jesus. Romanos 3, versículo 26 A combinação de ser justo e justificador é quase o mesmo que ser justo e gracioso. O Eterno está próximo de todos os que o invocam. A resposta de Deus ao seu povo orante demonstra a graça mencionada nas linhas anteriores. Ele concederá o desejo e ouvirá o clamor de seu povo. Visto que o Senhor é tão bom para a sua criação, quanto mais Ele se preocupa com o seu povo do convênio. Isso é essencialmente o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus 6, versículos 25 a 34. A todos os que o invocam em verdade, porque existe um tipo falso e falso de adoração e apelo a Deus, que é excluído do benefício desta promessa. Ele concederá os desejos daqueles que o temem. Davi diz que Deus concederá os desejos daqueles que o temem, ou seja, aqueles que têm reverência e respeito por Deus. Implica que se alguém se aproxima de Deus com uma atitude apropriada de temor e respeito, Deus responderá às necessidades e desejos dessa pessoa. Este versículo é um encorajamento para aqueles que confiam em Deus, é uma garantia de que se eles colocarem sua fé em Deus e viverem uma vida de devoção, Deus suprirá suas necessidades e satisfará suas vontades e desejos. É também um lembrete de que devemos nos concentrar em temer a Deus e viver uma vida de obediência e devoção, em vez de nossos próprios desejos e vontades. Aqueles que anseiam por Deus sempre terão tanto de Deus quanto desejam e são capazes de receber. O Senhor preserva todos os que o amam, mas destruirá todos os ímpios. Davi deu outro exemplo da graça de Deus em ação, preservando todos os que o amam com sua justiça em ação, todos os ímpios que ele destruirá. Minha boca abençoará seu santo nome para todo o sempre, sentimos que Davi quis dizer isso como uma declaração. Tendo escrito com tanta eloquência sobre quem é Deus e o que ele fez por seu povo, a firme decisão de Davi foi usar sua boca para louvar e bendizer a Deus repetidas vezes. O que quer que os outros façam, não fico calado no louvor do Senhor. O que quer que os outros digam, meu assunto está fixo de uma vez por todas, O salmo 145 é o último salmo de Davi. O último versículo do salmo 145 é a última palavra que temos de Davi na Bíblia. É sua última vontade e testamento. Se ele não tivesse dito mais nada em sua longa vida, essas palavras seriam um belo legado para as gerações futuras. Ele louva a Deus e convida outros a louvar a Deus também. As últimas palavras de Davi na Bíblia encontradas no salmo 145, versículo 21, expressam sua forte devoção a Deus e seu desejo de louvar a Deus para sempre. Ele declara que sua boca sempre falará o louvor do Senhor e que todas as pessoas abençoarão o santo nome de Deus para todo o sempre. Essas palavras transmitem um sentimento de adoração e reverência eterna a Deus e a ideia de que louvar a Deus é algo que deve ser contínuo e infinito. É também um lembrete do poder e da importância de louvar a Deus por toda a humanidade e por toda a eternidade. Para encerrar, podemos aprender muitas lições com o salmo 145. Ele nos lembra do poder e da misericórdia de Deus e nos encoraja a dar graças a Ele. Também enfatiza a importância de confiar em Deus, sabendo que seu amor e proteção nunca nos faltarão. Meu chamado à ação é o seguinte, reserve um tempo para refletir sobre o poder do salmo 145 e como ele se aplica à sua vida. Peça a Deus sabedoria e compreensão e derrame sua gratidão em oração e adoração. Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade e com júbilo celebraram a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. O Senhor sustenha todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo, abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios ele os destrói. Publique a minha boca o louvor do Senhor e bendiga toda a carne o seu santo nome para todo o sempre. Vamos orar. Meu Deus, viemos diante de vocês hoje com corações cheios de gratidão e louvor. Sua grandeza é imensurável e sua bondade é infinita. Estamos impressionados com seu poder e seu amor e somos humilhados por sua misericórdia. Confiamos em ti, nossa rocha e nosso Redentor. Tu és sempre fiel e justo e nunca nos decepcionas. Você é a fonte de toda a vida e o doador de todos os bons presentes. Erguemos nossas vozes a ti em louvor, pois tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu nome é santo e sua glória é insondável. Proclamamos a tua grandeza ao mundo inteiro e cantamos as tuas maravilhas. Também oramos por sua orientação e sabedoria. Ajude-nos a viver uma vida de adoração e louvor e compartilhe seu amor e grandeza com os outros. Que sejamos servos fiéis, levando sua mensagem de esperança às gerações futuras. Oferecemos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, um homem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.